Tens de voltar para fazer aquela coisa das fotografias. Já fizemos, queres fazer outra vez? Sim. Nem vou olhar. Nem vais olhar? Nem vou olhar. Então, vá. É um magnífico, eu devinhei quem está na foto com a Alia. Ai, não, acho que é tão difícil. É este. Vais ficar aqui toda a noite a tentar adivinhar? Eu estou aí. Eu estou aí. Ai, adoro. Estou um querido. Muito fofo. Ai, esta cara não me é nada estranha. O nome começa por R. Tem o nome de um outlet à saída de Lisboa. O que? Tem o nome de um outlet? É a Raquel Estrada. É a Raquel Estrada. Gira. Ainda hoje é. É muito gira ela. Cantora. É Luísa Sobral. Au. Ah, quem diga que eu migrou o pai. Ah, a Áurea Onfaya. Este é mais difícil. Marisa, anda cá. Marisa, anda cá. Anda cá. Olá, tudo? Olá, tudo bem? Olha, é irmão da menina anterior. Ah, é o Salvador. Vimba. Salvador Estrada. Eu não vi a menina anterior. Pois é verdade. Ai, é uma sarra. Não é? Está só um bocadinho à Marisa para precisar. Está bem, está bem. Está ok. Humorista. Ah, é o Salvador. É o Salvador. É o Salvador. Au. O que mais tem de acontecer no mundo? Ai, também conheço. É uma menina ou uma menina? É uma menina. É uma menina cantora? É. Usa que é o culto. Não, não. Fadista. Até para a tu dizer tudo. Ah, é fato. Não é Fábio. É a Marisa. Os olhos são só... Marisa com Z. Ai, é Marisa. Ai, acertei uma. Finalmente. Boa, Marisa. Boa. Que giro. É parecido com o Camané. É. É o Camané. Se calhar é o Camané. Olha lá, já viste a intensidade desta foto. Então, parece a Ana Moura. Parece a Ana Moura, e então? E é a Ana Moura. E é muito bem. Auretus, devias trabalhar para a polícia. Oh, é o João Baião. Auretus, auretus, auretus. Auretus, auretus, auretus. O nome dela começa por A. A? E a seguir não vem o E. Ana Moura. Ana Moura. Eu e Ana Moura eram iguais. Vocês eram muito parecidas. Eu bem que ando a dizer, eu tenho um tema que é a máquina. Ela é a Lá Máquina. Vocês têm de se juntar as duas. Lá Máquina. Lá Máquina. Ficamos assim. A minha, por favor. Pronto. Constante a Ana. Olha lá. São muito parecidas. Pachamos. Isto é o melhor jogo de sempre. Obrigado, obrigado. Isto é o melhor jogo de sempre.